Música Maestro Música Maestro Música Maestro Música Maestro Please remember me once more When was the last time You told me Or have you completely erased me From your memory I often think about Where I'm in a row The more I do The less I know But I know I have a fickle heart And a bitterness And I'm wondering And I'm wondering I'm in the midst of my head But don't you remember Don't you remember Don't you remember Don't you remember Give you space so you can breathe I get my distance so you'll be free And hope that you find And hope that you find The missing piece To bring you back to me Why don't you remember Don't you remember When will I see you again? Alane Obrigada Não, eles são gênios É o que faz com que Qualquer candidato aqui Que Por mais que ele Por menos o melhor que ele cante A banda Dá uma força muito grande Apesar que você cantou bem Mas a harmonia dessa banda É uma coisa muito séria É Não vou falar muito não Se nós vamos começar a pedir aumento Eu não aguento mais Mia Que bom que eu sou a primeira A falar de você Alane Porque Nossa Eu fiquei extremamente feliz Em ver você cantando E você foi 100% excelente Sem nenhum erro Nenhum erro Eu não consegui ver Nenhum erro Na sua apresentação Eu me arrepiei inteira Vendo você cantar Ouvindo sua voz doce Maravilhosa Alane Você é uma artista 100% Amei Amei Obrigada Presta atenção Vem as coisas 100% Agora vai achar alguém Que vai tirar uns 20% 30% Desse 100% Mas você não liga não Porque depois tem mais dois ali Fala Regis Tadeu Minha cara Alanes Ao contrário da Da Mia Eu vou tentar resumir Em uma única palavra A tua apresentação Es Espe-ta-cula Aleluia 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 Aê garoto Cortou Cortou certinho Aqui não é dublagem não Tem negra que dubla Aqui não tem dublagem não Cortou certinho Parabéns Gostei Foi Foi Olha Vou até falar um negócio Para você Pois não Meu caro Rogel Pode ir embora Para casa Amanda Amanda Então Alanes Você tem uma voz linda Você canta com coração E isso é muito importante Então você Dá a sua cara Para a música A música é linda Cantou super bem Foi um show Continua assim Que você vai longe Parabéns J-A-B-C-D Alanes Eu acredito Eu tenho muita fé No que eu estou dizendo Que acaba de nascer Mais uma estrela No programa do Raul Gil Parabéns Caramba Depois dessa Depois dessa Já dá para voltar Para casa bem feliz É o Fala Meu caro Raul O importante